Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me fala, eu sou o Eduardo e hoje vamos dar a continuação da nossa última série, ok? Bom, nós estamos trabalhando ataque contra gol, esse é o tema da nossa série, é o título dela, ok? Bom, nós dentro dessa série, trabalhamos para induzir a outra pessoa que está lutando contra nós a um erro, ok? Qual que é o erro? Na verdade não é um erro, nós estamos trabalhando, né, nosso movimento e já estamos contando com o movimento da outra pessoa Que no caso é, nós atacamos, ela sai e ela volta no contra-ataque, ok? A gente espera ela nos atacar novamente Então, o intuito é marcar ponto nos nossos dois primeiros golpes? Também é, se der, bom, se não der, fica tranquilo Por quê? Porque nós estamos procurando que ela nos ataque Nós chegamos até ela e depois a gente volta, por quê? Porque o intuito do nosso movimento é atacar a gente, para a gente poder pegar o Mauashi, né? Nós já trabalhamos o Maigiri, trabalhamos o Mauashi Tildan, né? Hoje vamos trabalhar o Mauashi Jodan, ok? Dentro do Mauashi Jodan, quando você consegue executar a sequência de Kizami, Yaku e Kua E pega o Mauashi Jodan, vale-se três pontos, certo? É a pontuação máximo dentro do Karatê Três pontos Então, é uma técnica, vamos dizer assim, que um pouco difícil Só que não é impossível, por quê? Nós conseguimos executá-la corretamente com o nosso treinamento Treinando todo dia da forma correta, executando corretamente Isso vai ser muito fácil, né? Por quê? Quando a gente treina, a gente fica cada dia mais eficiente naquilo que nós estamos treinando Tá bom? Se você pegar e treinar muito, muito, que deveria ser todos os dias matemática Ela vai se tornar, assim, fácil naquilo que você está treinando E você, cada dia, vai poder aprender mais coisas, ok? Vai, né, ter uma segmenta maior dentro daquilo que você está treinando E é a mesma coisa dentro do Karatê Se você está treinando o Kizami e o Yaku E está saindo corretamente Isso vai te impedir você de treinar as suas técnicas? Não Por quê? Isso vai te alavancar para você aprender novas técnicas Para você aprender novos movimentos E que para você aprenda a como usar aquela técnica a seu favor Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos aprendendo a atacar e contra-golpear quando a pessoa volta Ok, pessoal? Então, é muito importante que vocês treinem muito essa técnica Certo? Que no caso é uma sequência Então, lembrando também Nós estamos treinando esse movimento mais solto, ok? Mas para que a gente possa pegá-lo Mais para frente, você vai trazer com aparadores de chute, de soco, ok? Quem não tiver, não tem problema Nós vamos dar um jeito de adaptar isso para vocês Treinar, porque eu invito a ensinar vocês aí em casa, ok? E aí sim, nós vamos poder ter que fazer mais forte Com mais força O nosso intuito é o quê? É termos um pouco de velocidade, né? Termos também um pouco de sequência de movimento Esse é o nosso intuito hoje E que vocês aprendam a sequência, ok? Então, vamos lá para a nossa aula Hoje, vamos trabalhar de uma forma diferente Vamos fazer 20 movimentos em alternada Na última aula, o que aconteceu? A gente tinha que trocar o movimento E eu percebo que ficou um pouco difícil, né? Alguns vão ficar com alguma dificuldade Então, vamos fazer intercalando Então, a gente vai cair No mal, no mal, acho, perdão Já vamos tributar o próximo movimento Trocando os lados, ok? Para ficar mais fácil Então, bora lá Guarda No caso, isso é só dar uma ecoada Para vocês terem ver o movimento completo, ok? Vamos lá Exame Viaco Recua Mal, acho Jodã Altura da cabeça Aí, aqui no caso Vai só dar uma ecoada E fazer de novo movimento Exame Viaco Recua Mal, acho Mal, acho Ok Então, bora lá Preparou Inch Vim Normal Talvez Rain At厚 Música 赤 Vamos No 6 7 8 9 10 João Preparou? Olha, lembrando de uma coisa Sempre que o seu fazer mal-ashe Ele pode terminar atrás Com o pé atrás Ou com o pé na frente Ok? Nós estamos fazendo ele com o pé Na frente Só que Você não pode chutar E despecar o pé Ok? Chuta Recua E volta Tá bom? Então, bora lá 8 2 3 3 4 5 6 7 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Pessoal, muito bom pelo aula de hoje Quero agradecer muito vocês por terem acompanhado nossa aula Vocês são muito importantes Peço que vocês procurem tirar fotos treinando e enviem para nós Assim eu vou postar esse vídeo Muito importante para nós e para vocês Muito bem Agora vamos para o Bushido Bem Bushido 1 2 Saudade 3 Seriedade 4 Coragem 5 Bondade 6 Justiça 8 Respeito 9 Alto controle Bem Os Estes 2 1 4 3 2 2 3 2